Misericórdia, gente! O clima esquentou de vez na família Camargo. No mesmo dia em que Graciele Lacerda descobriu que está esperando uma menina, Zezé de Camargo resolveu dar mais uma surpresa bombástica. Ele a pediu em casamento. Isso mesmo, Graciele agora é oficialmente a nova esposa de Zezé. O momento foi cheio de emoção, com Graciele visivelmente chocada e emocionada ao aceitar o pedido. Porém, o que era para ser um momento de pura felicidade logo virou um furacão de polêmicas nas redes sociais. Enquanto muitos fãs celebravam o novo capítulo na vida do casal, outras seguidoras não perderam a oportunidade de relembrar a ex de Zezé, Zilu Camargo, e de lançar críticas afiadas. Essa aí só conseguiu o que queria. Vamos ver quanto tempo vai durar essa alegria, comentou uma seguidora, enquanto outra alfinetava. Graciele devia lembrar que o que vai, volta. Zezé já trocou uma vez? Pode trocar de novo. As críticas não pouparam nem Zezé. Ele maltrata a Zilu e agora faz esse show todo. Vergonha alheia, disparou outra fã indignada. Mas em meio a todo esse drama, muitas seguidoras saíram em defesa do casal. Deixem eles em paz. Todos têm o direito de ser felizes e Zezé merece viver esse amor, comentou uma fã, tentando trazer um pouco de paz ao mar de polêmicas. Será que essa nova fase vai finalmente trazer paz para o casal? Ou as polêmicas só estão começando? A Graciele não sabe, mas já que a surpresa era para ser grande, a gente faz um serviço completo. Ah, não acredito! Ah, que bonitinho! E eu queria aproveitar e chamar aqui dois casais que fazem parte, todos aqui fazem parte, muito, mas muito importantes nas nossas vidas.